Salve rapaziada, Boiado aqui, traz pra vocês mais um vídeo, o segundo vídeo do dia, então assim, já deixa seu like e sua inscrição Porque eu tô me esforçando muito pra trazer dois vídeos outros dos dias E pelo título do vídeo vocês já estão vendo que é uma batalha muito foda, uma batalha que foi muito pedida Krauk vs Gabriel, final estadual de 2017, esse dia foi louco, tá ligado? Então mano, já é um vídeo que merece a sua atenção E outro vídeo que merece a sua atenção foi o que eu postei hoje, ao meio dia Se você não viu, foi 90 vezes o Cesar lá no viaduto, vai lá ver que o bagulho ficou cabuloso Mas acho que esse aqui tá mais cabuloso, porque além de eu reagir, vai ter análise técnica com nota, então vamos que vamos Eu já tenho minha opinião sobre quem ganhou, na primeira vez que eu vi, mas a minha opinião agora é outra E vou me basear assistindo agora, como se eu nunca tivesse assistido, então sempre legal fazer isso, né? Bem, sem mais delongas, 3, 2, 1 Vamos ver essa porra Tá que bom mano, constante Namorão Boa, é nóis Aí, esse é o Romarinho, sem problema, fez uma bela jogada, mas agora eu te tirei da cena Tá vendo? Então o moleque vem se repara, eu vou seguindo andando, aí uma tia mais rara Ele fora da camisa, pode crer Eu trouxe a camiseta, as rimas viram a boca, então se foi você Olha só, eu vou seguir pesado meu mano, esse é o Romarinho, não tô na bomboneira Não desanima, engraçado, se tomou chocolate na cima Tá vendo? Então repara mano, que o bloco é mais pesado, igual esse que a gente está achando Esse é o Gabriel, nome de Arcanjo, mas não mano, eu te mostro que tá rindo do anjo Porque eu tenho talento, e aqui é o espanjo Você é um dos filhos, eu me passei ao oitavo anjo Tá vendo? Pensa escutar isso, eu vou seguir meu mano, que reza compromisso Cê tá ligado? Tenebroso igual o eclipse Enquanto cê lia a Gênesis, eu te trouxe a Apocalipse E olha só, meu mano, não é enfeite, não é babu de boca juno Pra você vai ser só prendida, e quem eu leio vai ser teu Eu vou seguir mostrando meu mano, que você comprometeu Até porque moleque, o rap tem postura, cê disfarçou o cabelo Mas não disfarçou a fina, então não adianta nada Que a rima é mais pesada, e fica fazendo isso e não nessa parada Até porque, sem ninguém, aquele famoso papo O que é? O que é? Ele fica assim, não rima nada mano O que é? O que é? Como o pai tá gesticulando Tu tá primeiro? Qual é sua fita? Eu vou seguir pesado meu mano Então não desacredito Porque qualquer um vai ter um potencial Só que sou eu que vou lá pro nacional Subestimar mais quem tá pouco Subestimar mais você já é do que é o que é o que é Minas Gerais O que é? O que é? No estadual, traço de baixo do meu pé Entende? A agulha é muito sério Mano, na moral, você já vai pro cemitério Entende? Você arrumou problema Eu não sou Romarinho, cê falou que vai me tirar da cena Entende? Mano, na moral, não me tirar da cena Eu voltei e foi pra ser o principal Entende? Mano, é sem caô Se liga mano, desse filme eu sou diretor Entende? Aqui nessa sessão Eu sou diretor, mas no rap você já tá de suspensão Você tá de suspensão Eu sou juiz, tomou o terceiro cartão Aê, mano, na moral, cê putaria Porque no rap eu tô sempre na artilharia Porque no rap eu tô sempre na artilharia Isso é, isso é, isso é, isso é, isso é, eu tô com a artilharia Venceram! 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 É? Quando eu não lembro quem votou por último Eu mato essa cima de caderno Eu em B.A.B. você fazendo love song no inferno Aê, você morre é treta Mas aqui é o inferno, me apresenta, capeta Que bosta, tá ligado? Eu sigo mandando totalmente na resposta Aí eu falo até, desanima Anime eles pra você e sim Desanimado, sorrindo Aê! 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 Cê falou pro meu cabelo, então pode ir pra Disfarça o cabelo, mas meu talento não tem como disfarçar Aê! Cê é idiota, então tá embora chorando Disfarça aqui essa derrota Eu tô chorando mesmo, puta, só chorão Eu faço love song, mano, e quando você tá em contradição Falou que não dá pra disfarçar com corsa Mas MC é bom e diz Farsa Aê, mano, aqui cê é vagabundo Falou que ia chorar, mas você não entra No meu novo mundo, entendeu? Pode ir pra, a vitória pode ir embora Mas ela vai voltar Pode ir pra, cê tá ligado, mano Eu sigo o pesado, acho que vou te contar Eu tô tímido, que a gente compém Quando ele chegou aqui, só os loucos sabem Aê, mano, aqui é o vosso dom No meu estrago na vitrima Você é meio champião É a baixista, capacho Ele é baixista, mas é o nível que dá pra Relógio de champião, pode ir embora Meu relógio não é champião, mas tá na hora de espanhar Você, cê tá ligado, mano Eu vou seguir pesado, mandado, porque eu não vou passar o plano Aê, mano, aqui tô tranquão O meu relógio nem é champião Mas eu vou ser campeão Aê, aê, aê É relógio, eu vivo o dia inteiro Eu faço um ponto na sua cara Me chame de ponteiro Você não vai fazer ponteiro Apala o cromossomo Aqui você é o mortal E não vai fazer ponteiro Tá ligado Então, moleque no momento Ai, ponteiro Já só você é o tempo Eu sei que deu o crauque, né, óbvio Não preciso falar muito disso não, né Cara, lendo uns comentários Pessoal tem umas opiniões bem diversas, né Teve gente que achou que deu o Gabriel Teve gente que achou que deu o crauque Eu tenho uma opinião já E vou falar pra vocês que isso foi de foda, mano Só vou sumar as notas e já começo Bem, rapaziada, sumei tudo aqui certinho Já vou botar daqui a pouco aqui Tenha calma Mas vamos lá Bem, rapaziada, sumei tudo certinho aqui Vale dizer que foi uma batalha muito equilibrada Os dois, mano Você é louco Foi um nível de equilíbrio absurdo Nos três rounds Mas assim, o Gabriel Deu a ramelada Ele podia ter levado de 2x0, mano Ele não levou porque ele ramelou Já vou falar aqui pra vocês Mas tipo assim O Gabriel fez um ataque relativamente bom O crauque respondeu relativamente mal O crauque fez um ataque médio E o Gabriel respondeu pior Tipo assim Ele já tinha ganhado o primeiro pela lógica O Gabriel Se ele respondesse Traçalhando, era 2x0, tá ligado Não tinha nem terceiro Gabriel teria ido pro nacional Teria mudado tudo, né Porque a gente não sabe o que aconteceria Se ele perderia na primeira fase Se ele chegaria na final Então as coisas são muito loucas Por causa de um round Por causa de um erro Que daqui a pouco eu vou falar O terceiro foi muito equilibrado Foi muito equilibrado Mas vamos lá Por notas Os emocionados já devem estar vendo lá o terceiro logo Mas vamos começar Devagarzinho Primeiro round Gabriel fez um ataque bom Sem erro nenhum Mandou 5 punchlines Fez 5 voltas de 0,5 Fazendo 2,5 em pontuação Crauque respondeu com 3 de 0,5 E 2 de 0,45 Fazendo 2,4 em pontuação Portanto, pela lógica Ele já teria perdido Respondendo Que é uma desvantagem Mas os rounds são juntos Mesmo avaliando separado A pessoa vira o beat Continua pra beleza Respondeu mal o primeiro round Fez um ataque Do mesmo nível Que a resposta dele 2,4 de novo 2 de 0,45 3 de 0,5 Então o ataque mais ou menos De novo E o Gabriel tinha tudo pra ganhar Tipo assim Se o ataque dele Ele tinha feito 2,5 A resposta Ele tinha tudo pra fazer isso Pra mais Só que não Ele mandou 2 de 0,5 Aí depois ele mandou Uma de 0,45 Mandou mais uma de 0,5 E aí no final Ele cavou a cova dele Porque ele Perdeu a punch Gaguejou Repetiu 0,4 Portanto ele fez 2,35 Por 0,05 Ele não empatou Com o Krauk Por 0,1 Ele não ganhou Tá ligado Mas É Ele cometeu um erro Cara Eu acho que ele sentiu Talvez um conforto maior Por achar que ganhou O primeiro round Porque ele foi realmente superior O MC tem uma noção E aí quando o Krauk Veio com tudo ali Com tudo entre aspas Ele sentiu uma pressão ali Não conseguiu responder E acabou indo pro terceiro Mas era pra Dá pra ele ter ganho de 2 a 0 Terceiro round Terceiro round Já foi assim Bem equilibrado E talvez vocês Não entendam direito Algumas notas Mas vamos lá Então mais que a rima hoje Seja clichê Seja uma rima repetida Seja Sei lá Uma coisa que Pareça ser um fatality Enfim A pontuação é 0,5 E como ninguém aqui Mudou fatality O máximo que eles chegaram Foi 0,55 Mas vamos lá Por volta Começou pelo Gabriel Só deixa eu conferir Isso pra eu falar certinho É Começou pelo Gabriel Gabriel mandou Uma punch de 0,5 Krauk também Eu pus 0,5 Ficou uma punch Mas foi isso Gabriel Krauk Beleza Tava empatado Primeira volta Gabriel mandou outra de 0,5 Krauk também Empatado Depois o Gabriel Mandou 0,5 5 Que é como se fosse uma punch Um pouco melhorzinha Ou quase duas Ali Enfim Isso aí é uma linha tênue Que pode ser entre quase duas punch Ou uma um pouco melhorzinha Krauk também Então até a terceira volta Terceiro round Eles estavam empatados E aí tem aquele lance Do Do chorão Que eles fizeram o cantadinho Que não significa nada Porque é uma rima E É isso Tá ligado Só que por uma criatividade a mais Eu dei um pouquinho mais Então Veio 0,55 Tanto pro Gabriel Quanto pro Krauk Porque os dois fizeram isso Então até A penúltima volta Da terceira round Eles estavam empatados Até que eu tava fazendo a nota Que eu já tava ficando Puta Mas se empatar Vou ter que usar algum critério Mas aí o Gabriel Mandou a última deles 0,5 Foi uma punch Beleza Só que o Krauk Ele teve uma punch Meia na última Ele respondeu Ele falou um negócio Do Kronos E depois um outro Negocinho do Acabou o seu tempo Que não foi bem uma punch Mas foi quase uma punch Entendeu? Porque que é uma e meia Então por isso O Gabriel mandou 0,5 E ele 0,55 Consequentemente O Gabriel teve 2,6 Em pontuação E o Krauk 2,65 Pra mim o Krauk Ganhou o terceiro round Pode ser que se eu tivesse no dia Eu votasse no Gabriel Pode ser que tem um ano atrás Eu votasse no Gabriel Pode ser que daqui um ano Eu volte no Gabriel Não sei A nossa concepção Das coisas vai mudando Com o tempo Mas hoje Eu acho que o Krauk Ganhou de 2 a 1 Tá ligado? Mas o Gabriel podia sim Ter ganhado de 2 a 0 Mas esse é um tipo de batalha Que é muito Sabe? Cirúrgico A pontuação Então assim Falar que o Gabriel ganhou Não é errado Não é errado Qualquer um que ganhasse Seria justo Foi muito equilibrada Essa batalha Foi muito equilibrada Tá ligado? Alguns detalhes Eu acho que o beat Não foi bom O beat de resposta Que colocaram Tanto é que o Krauk Não foi bem na resposta Nem o Gabriel Foi um beat Que não favorece Uma final Tá ligado? Onde os caras Já estão um pouco mais nervosos Exige um raciocínio mais rápido Tem que ser um beat Que dê pro cara escolher Se ele quer rimar devagar ou rápido E o beat que eles colocaram Era um beat que meio que Se rimava no contratempo Então atrapalhou os dois Então tem que tomar sempre cuidado Com esse negócio do beat E um detalhe Eu tinha até esquecido disso Na outra reação que eu fiz lá Do Krauk contra o Choice O Krauk usou a rima do Gabriel Mas é Tipo assim É decorado Não acho que ele decorou isso Mas o assunto veio Em pauta Ele aproveitou e falou Tá ligado? É uma estratégia Jogo de cintura É uma coisa suja Mas MC pode fazer isso O que mais tem é isso Tá ligado? O que eu vejo de compilation Do rap sem cor Do RCHD Que tem rima minha E outros MC estão mandando Um monte de rima Que eu mandei Já Que eu fui a primeira pessoa a trazer Assim como eu já usei Rima de outras pessoas Provavelmente Mas Quantas rimas que eu já vi Que eram minhas Eu vi um monte de gente usando E levando crédito Então gente Isso aí não tem como falar Uma coisa que infelizmente É assim mesmo E a gente tem que aceitar Mas cara Pra mim foi dois a um Krauk Mas os dois são monstros Até meu comentário do Krauk Que eu achei brabo Agora quer ver? Satisfação imensa Gabriel Ninguém acreditava Em nenhum de nós dois Verdade Essa foi a final Dos desacreditados Surpreendemos todo mundo Realmente E o Krauk representou também Ele chegou até a semi Do nacional Foi longe Tá ligado? Então Justo Os caras são monstros Do ex O Gabriel é muito bom Teve gente perguntando Por que eu não coloquei ele No top 10 Não coloquei Porque Não vejo tanto ele Na ativa hoje Eu não sei nem se Inclusive ele rima ainda Peço perdão Porque realmente Eu não vejo muitos vídeos Assim no interior Não conheço Então não tem como Colocar uma pessoa No top 10 Que eu não conheça tanto Se eu tivesse visto ele Aqui em São Paulo Capital batalhando Algumas vezes Assim como por exemplo Eu vi o Guri Eu também não coloquei No top 10 Mas eu vi bastante Do Guri Já dá pra ter uma Nação maior Mas o Gabriel Como ele fica muito No interior Que algumas vezes Ele vem pra cá Eu não consigo ter Uma noção tão grande Do potencial dele Mas eu não colocaria Ele no top 10 Porque eu realmente Não vi assim Vai no 2020 2019 Uma coisa surreal Da parte dele Tirando claro A participação dele No estado alto Foi uma participação importante Mas não tem como Colocar o cara No top 10 Só porque eu vi As batalhas dele No estado alto Precisaria ver mais Coisa dele Vocês entendem Então por isso Que eu não coloquei O Gabriel Pra quem perguntou E o Krauk Eu também não coloquei Porque ele não batalha mais Já respondeu também Salvador Não coloquei Porque ele não batalha mais Enfim Mas é isso Pra mim foi 2x1 Pro Krauk Espero que vocês tenham gostado Da reação Barra análise com notas Segundo vídeo do dia Como eu já disse Já postei um vídeo hoje Então vai dar uma olhadinha lá E é isso Após aiada Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Malhebi Tamo junto Satisfação E é nóis